Oi Coração Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor No Tocantins O chefe dos parintintins Vidro na minha calça ali Eu vi uns patins pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair um toró Que estou me sentindo tão só Oh, tenha dó de mim Pinto uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem que ter ginasial, meu amor O tabariz O som é que nem os bidis Dancer com uma dona infeliz Que tem um bufão nos quadris Tem um japonês atrás de mim Eu vou dar um pulo em Manaus Aqui tá quarenta e dois graus O sol nunca mais vai se por Eu tenho saudades da nossa canção Saudades de roça e sertão Bom mesmo é ter um caminhão Meu amor Baby bye bye Abraços na mãe e no pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra rua do sol com a ceió Peguei uma doença em Ilhéus Mas já tô quase bom Em março vou pro Ceará Com a bênção do meu orixá Eu acho bauxita por lá Meu amor Meu amor Bye bye Brasil A última ficha caiu Eu penso em vocês na Evendem Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar, pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traje em mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão é no mar Assim que o inferno passar Bateu uma saudade de ti Tô afim de encarar um siri Com a bênção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr O sol nunca mais vai se pôr As people É mole Idou Esse é o segundo Nós vemos Enquanto Essa janela É a alma Garia